Música Como dizem os amigos motovloggers Bom dia, boa tarde, boa noite Luiz Tamiosco falando Para mais um videozinho top Aqui a ideia É mostrar pra vocês Um pouquinho aqui do interior Mostrando de novo São várias comunidades que tem Indo por aqui Aqui a igreja E o salão Da comunidade da Forquê Também conhecida porque é próxima Da estrada Vem com Luiz Tamiosco LT Motovlogger Andar um pouquinho aqui no interior No interior do Rio Grande do Sul Na Serra Gaúcha Record Está gravando, está piscando Aqui uma capelinha Olha aqui pessoal Essa região sempre tem muitos sítios Tem pessoal da agricultura Como a uva aqui do lado Tem muitas chácaras de clubes Chácaras de clubes de empresas Entidades comerciais E financeiras E financeiras Vem comigo É a corzinha aqui Bora E financeira E 있죠 E helfen Aqui E aí E aí E aí õe Se inscreva no canal. 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 Aqui tem muitas vinícolas, né? Com visitação. Então o turismo é forte. E pra esse lado aqui é a vinícola Perini. Dos vinhos Perini. Vinhos JP. Vinhos e sucos de uva. Muito conhecida a vinícola JP. E aí 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 lindo lugar né pô, olha pra lá à direita por isso que a gente chama de serra, não é? olha a altura entre onde a gente tá e lá embaixo Serra Gaúcha, é uma das serras, não é? uma das mais conhecidas bem como a serra de Gramado Canela Nova Petrópolis lá dos campos de cima da serra onde tem os Grand Canyon, são três serras e o Taimbezinho, né? conhecidas aqui no sul não lembrava que essa estrada tinha tanta curva boa do fazenda e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.